Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, hoje eu estou na área rural de Araraquara, estado de São Paulo. Pessoal, aqui na frente existiam duas casas e aqui aconteceu uma história no ano de 1992. Aqui morava, nessas paredes mais altas, morava um casal e uma filha. E aqui, nesses alicerces, era outra casa que mais tarde veio a morar a filha e o futuro marido dela. Então deixa eu contar para vocês a história. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. Aqui era uma fazenda e, como falei, morava o casal e a filha. E a filha arrumou um namorado, namoraram, ficaram noivos e se casaram. Como o pai era administrador aqui, ele trouxe o genro para trabalhar com eles aqui e morar também aqui na fazenda. E o genro ficou com essa outra casa, bem próximo um do outro aí, bem próximo do sogro e da sogra. O genro é um rapaz aí de 22 anos, aproximadamente. Passou-se algum tempo, eles trabalhando aqui na fazenda. E tudo certo, tudo tranquilo, tudo ia bem. Até que um dia, o marido, né, ele desconfiou do próprio genro. Ele começou a notar que o genro estava com olhares para a sogra, mas ele ficou quieto na época, ficou cuidando, cuidando. E um dia, ele pegou, e a filha não estava. A filha tinha saído junto com uma vizinha de sítio. E ele pegou e saiu também para fazer algum serviço na fazenda. E ficou a esposa e o genro sozinhos aqui. E como ele já estava desconfiado, ele voltou para sondar, pessoal. Ele voltou aqui para sondar, para saber se a desconfiança dele era realmente o que ele estava imaginando. Foi dito e feito. Ele voltou e quando ele chegou na casa, ele pegou a esposa com o genro na cama. Exatamente. O genro, de 22 anos, recém-casado com a filha, estava traindo a filha e com a sogra. Imagina. Olha que o marido viu aquela cena. O sangue ferveu. E como ele morava aqui no sítio, ele sempre andava armado. Ele acabou matando os dois em cima da cama, pessoal. Aqui nesse local. Ele matou a esposa e o genro aqui nessa casa. E não fugiu, não. Ele pegou, se entregou à polícia. Explicou para a filha o que aconteceu. A filha ficou muito revoltada também. Pois o marido a traiu e a mãe também a traiu. Pensa bem como é as coisas. Infelizmente, quem pagou foi o pai. Pois o pai matou duas pessoas. Foi condenado a mais de 30 anos de cadeia. Segundo o que me passaram, a filha ficou sozinha, perdeu a mãe, o marido e o pai foi preso. A filha foi embora aqui da região e ninguém sabe o paradeiro dessa moça. Ninguém sabe o que aconteceu, o que aconteceu com a vida dela. E hoje tem apenas aqui as paredes, pois essa fazenda, com o passar dos anos, ela foi vendida para uma grande usina de cana-de-açúcar da região aqui. E ainda preserva essa parte aqui que era a sede, porque tem muitas árvores frutíferas e não derrubaram. Não sei se vai ficar por muito tempo. É provável que daqui a algum tempo eles acabam derrubando o resto do que sobrou aqui e enterram tudo. Mas essa foi a história. Mais um vídeo. Mais uma casa. E mais uma história que o povo conta. E essa história é uma história envolvendo um triângulo amoroso de parentes muito próximo. Comenta aí para mim o que você achou da história, o que você achou da casa, do local. E quero ouvir aí o seu comentário. Não esqueça de se inscrever se não for inscrito, deixar o like e compartilhar o vídeo. Meu, muito obrigado. E amanhã estaremos aí de volta com mais um vídeo aqui. Pessoal, eu estava passando aqui em uma estrada e me deparei com uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Algo comum, mas essa lata pessoal, isso aqui é uma lata de 20 litros. Essa lata, ela substituiu aí a geladeira no passado. E eu vou falar para vocês o porquê essa lata substituiu aí a geladeira no passado. Antigamente, não existia energia elétrica nos sítios, então não existia geladeira, as pessoas não podiam conservar a carne. Então, quando a pessoa não salgava e pendurava lá no varal para secar, as pessoas matavam uns porcos, derretia a gordura do porco, o toicim, fazia gordura, enchia essa lata de gordura pessoal e fritava a carne. Fritava a carne e colocava dentro da lata, né? Fala aí para mim se você é dessa época, se você também viveu aí no sítio, se você lembra de quando o pessoal matava os porcos aí e colocava, fritava a carne e guardava dentro dessas latas de 20 litros. Algo simples, né? Mas que substituiu aí a geladeira por muitos e muitos anos aí no passado. E eu falo para vocês, uma carne frita dentro da gordura numa lata dessas, pessoal, ela aguentava aí aproximadamente um ano aí tranquilo, sem estragar. É isso aí, né? O pessoal antigamente se virava, né? Hoje em dia é tudo fácil, tudo geladeira, freezer, né? Tudo na mão. Mas é isso aí, eu estava passando aqui pela estrada e vi essa lata e resolvi filmar e mostrar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. 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 Um abraço e até o próximo vídeo.